Música Seja bem-vindo a mais um EGD na TV. O tema desta temporada é Rumo à regeneração a muitas moradas na casa de meu pai. Hoje nós vamos tratar o tema específico, a geração nova. E nós convidamos para estar conosco o Olegário Versiani, que é o coordenador do estudo da obra Gênese aqui na Federação Espírita Brasileira e naturalmente especialista no assunto em função do próprio fato de conduzir os estudos da Gênese de onde nós extraímos esse tema aqui. Vamos contar com o apoio do Luciano Ambrósio como debatedor, que é também facilitador do ESG, e Cristiane Novaes, que é uma frequentadora, participante do ESG, e que já estuda o Espiritismo há bastante tempo também. Vamos lá então, iniciando o nosso debate aqui com o nosso amigo Olegário. Olegário, Kardec em a Gênese, lá no capítulo 18, no item 27 mais precisamente, ele afirma, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, não só aqueles que estamos aqui, mas também os que estão do lado de lá, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam aqui a terra, a dos que praticam o mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos dele. Comenta para nós, por favor, para iniciar o nosso... Pois não, a humanidade, ela é composta, como você mesmo disse, de espíritos encarnados e desencarnados. No planeta da natureza, do planeta Terra, nós sabemos que a evolução dessa humanidade, ou seja, desses espíritos, se dá por intermédio da reencarnação. Ao passo que alguns espíritos que não buscam, que não se dedicam, que não têm o coração, essa sensibilidade ao bem, eles acabam se tornando espíritos recalcitrantes, tornando-se rebeldes, e assim eles vão atrasando esse processo evolutivo particularmente. Então, a Terra, como um todo, você mesmo disse, há muitas moradas na casa de meu pai, repetindo o que Jesus nos deixou, não só a Terra, seria egoísmo nosso pensar que só a Terra existe como um planeta habitado. E outros planetas similares à Terra, no mesmo sistema de evolução, eles estão aí distribuídos por todo o universo. Então, nós podemos dizer o seguinte, há uma certa troca, há uma certa viagem de espíritos no espaço celeste, exatamente com essa intenção. Os que vão se atrasando, eles vão para aqueles planetas que vão ficando, vamos dizer assim, que estão, aliás, que vão auxiliar a evolução desses planetas. E aqui vão ficando aqueles que são sensíveis ao bem, aqueles que vão buscando, e aqueles outros que já se adiantaram em outros planetas, vão preparando o planeta Terra de uma forma até melhor. Como nós podemos ver hoje, as crianças, não só na parte moral, na parte que elas estão muito preocupadas com a ecologia, muito preocupadas com o bem, não entendem muitas vezes o mal, como se dá, e são espíritos já bem mais evoluídos. E esses espíritos, na área também tecnológica, eles já nascem, só falta até... Uma facilidade imensa. Imensa, com tecnologia, com TI, eles já nascem dedilhando ali, procurando um teclado. Ou seja, esses espíritos, esses sim, eles vão habitar esse planeta que vai se tornar um planeta de regeneração. Ou seja, um planeta que vai galgar mais um grau na sua escalada evolutiva. Olegário, então já que os espíritos que estão atrasando a marcha evolutiva na Terra não vão poder encarnar, então vão vir outros espíritos para poder fazer parte da sua nova população da Terra? Eles não vão poder reencarnar aqui, mas eles vão poder reencarnar e muito bem como fizeram no início da Terra, nos primórdios da nossa história, espíritos que vieram de outros planetas e aqui contribuíram com toda uma gama, principalmente na área de tecnologia, na área de conhecimento. Então eles vão reencarnar nesses planetas que estão sendo preparados para eles, ou já foram alguns milhões de anos atrás. E os espíritos que estão chegando aqui, sim, irão, vamos dizer assim, contribuir com a humanidade terrestre, podendo colaborar nas mais diversas áreas. E esse crescimento, como se dá principalmente na área moral, então esses espíritos já vêm com todo esse acréscimo de moralidade para contribuir, para não deixar, vamos dizer assim, essa bandeira, né, cair. Quer dizer, o legal, que nós temos, assim, saída de espíritos recalcitrantes, como você estava dizendo, que no campo individual eles se rebelam, vão atrasando o seu processo evolutivo, não é? Certo. E não podem, não poderiam seguir reencarnando no planeta que vai entrando na fase da regeneração. Perfeito. Vão para mundos inferiores. E então estamos recebendo também espíritos que vêm de planetas superiores para contribuir aqui com a Terra nessa nova fase, então. Com certeza. Da mesma forma que esses rebeldes vão para outros planetas que estão num estágio mais atrasado e eles vão contribuir com isso, isso não é uma penalidade, isso é apenas a continuidade do processo evolutivo, porque Deus é amor, então ele não pune, ele perdoa sempre, como pais amorosos o fariam, né? Isso, e dá oportunidade. E dá oportunidade, sempre e sempre. Isso é um ajuste, né? Isso é um ajuste, né? Vão estar mais de acordo com o seu tônus vibratório, né? Exato. Isso tudo se resume na lei de amor. A lei de amor. É a lei de amor, ela é a lei que está permeando todos os astros do universo. Muito bem. Então, se existe essa lei e se, como você mesmo disse, alguém precisa ajustar, ele vai ajustar a sua própria consciência. Então, aquilo que ele ganhou de conhecimento num planeta mais evoluído, quando agora estiver um pouco mais atrasado, ele vai ajudar os seus irmãos, até de uma forma não tão consciente desse processo evolutivo, mas que no final, né? Vai dar tudo certo. Olha, Gai, e como que vai se dar essa transição? Vai acontecer algum cataclismo, alguma catástrofe, assim? Como vai ser isso? Irmão, na verdade, muitas são as profecias. E essas profecias, como sempre, vamos dizer assim, para mexer um pouco com a moralidade das pessoas que estão encarnadas no planeta, eles então precisam de até ter essa necessidade do temor, muitos deles. Porque se não houver assim, esse temor, muitos não vão se transformar, muitos não vão se sensibilizar. Infelizmente, essa é a característica de uma humanidade como a nossa, inclusive nós estamos nela, às vezes a gente não se preocupa muito com a penalidade porque acha que ela é branda. Mas à medida que ela pode vir drástica, sim, aí nós tentamos nos reformar, nos recondicionar, buscar a nossa reforma íntima e tudo mais. Mas, não virá como muitos esperam, isso está só na letra, mas a letra ela é completamente figurada. e ela precisa ser muito bem interpretada na sua figura, não na letra. Entenderam? Então, na figura, o que vai haver mesmo é uma transformação moral no planeta. Esses cataclismos que já houve no passado, eles não vão voltar com tanta incidência como está escrito em alguns livros sagrados, né? Sim. Que, na verdade, eles retratavam cataclismos setorizados. Eles não conheciam a Terra como um todo, como nós conhecemos hoje. Agora, é claro que poderá acontecer num lugar ou no outro, como já aconteceu há pouco tempo, um tsunami, alguma coisa, mas isso é natural, porque se vários espíritos são rebeldes, não é, Carlos? Sim. Então, às vezes, o desencarno deverá ser em massa, porque o outro planeta também precisa ser habitado. Se estão chegando, vamos dizer assim, dois milhões de espíritos para cá, né? E só vão, só vai ser permitido isso, né? De acordo com a saída desses espíritos. Então, muitos vão desencarnar e vão estar lá do outro lado. Não numa forma de penalidade, eu repito, mas uma forma, como você muito bem disse, de reajuste moral e de contribuir na evolução do outro planeta. Isso, para ele, vai ser maravilhoso. E, como eu disse, ele não tem consciência muitas vezes disso. A gente lembra aqui que Kardec disse que a revolução, ela será muito mais moral que propriamente uma revolução por cataclismos, essas coisas. Apesar de que, sim, poderão ocorrer, como você disse, inclusive promovendo as desencarnações mais coletivas, esses acidentes que a gente tem visto ocorrer com alguma frequência, já é, de alguma maneira, essa fase de transição. Como você está colocando, não cabe julgamento, né? Nessa hora, as pessoas começam a pensar assim, será que eu estou entre aqueles que vão para um planeta inferior ou eu vou ficar? Como é que é isso, né? Carlos, eu acho que nós devemos, em primeiro lugar, não nos preocupar tanto com isso. Nós temos que nos preocupar em contribuir. Contribuir. Então, veja bem, ora, se eu não vou continuar aqui, se eu vou para o outro planeta, não é por falta de merecimento, mas muito pelo contrário, eu tenho o merecimento de poder ajudar outros irmãos em outro lugar. Às vezes, nós temos essa tendência de sermos professores, não é? E isso faz com que nós vamos para lá. Mas se nós formos para lá, isso não será uma penalidade, será uma oportunidade de a gente poder até evoluir mais depressa. Um novo serviço. Ser um instrumento, né, de evolução. Isso, com certeza. Ajudando os irmãos que são inferiores ainda em evolução naquele planeta, não é alcançar aquilo que a gente já alcançou aqui, não é? E com isso evoluir mais depressa. Não só os outros vão ajudar a evolução dos outros, como eles próprios vão ter essa oportunidade. e muitas vezes, vamos dizer assim, nós temos muitos espíritos afins, nós temos assim verdadeiros irmãos, fraternos, e nós não gostaríamos de nos desligarmos deles. O que acontece? Muitos de nós vamos para esse outro planeta, mas isso não deve ser encarado, como eu disse, uma penalidade. Muito pelo contrário, uma missão. Vamos encarar nesse propósito. Como uma missão. Depois que ele cumprir a etapa lá, ele volta. Os capelinos não estiveram no planeta Terra? Não retornaram à constelação primitiva? E lá voltaram e continuaram o seu trabalho, o seu caminho evolutivo. A mesma coisa vai se dar aqui no planeta Terra. Isso é no universo inteiro. O que o Olegário está colocando está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, quando ele coloca para nós a questão da vinda dos espíritos que estavam num planeta da constelação de Capela, que estavam alcançando o estágio que a Terra hoje está alcançando e que não mantinham um padrão vibratório compatível com a maior parte dos habitantes do planeta. E tiveram, então, que vir para a Terra primitiva da época, não é? E deixando tudo que a gente tem hoje, nós temos televisão, nós temos internet, temos tudo isso para ir para um planeta que não tinha nada disso. Imagina o sofrimento, era o paraíso perdido, não é isso? Mas nós vamos agora para o nosso intervalo e voltaremos daqui a pouco, Olegário, seguindo com esse tema, não é? A geração nova. Retornamos agora com o nosso programa A geração nova no ESD e na TV, não é? Nós estamos entrevistando hoje o Olegário Versiani, que é o nosso convidado, contando com o apoio do Luciano Ambrose e Cristiano Novaes aqui como debatedores nessa conversa com o nosso amigo Olegário. Olegário, nós terminamos ali naquela questão, não é? De sair do mundo que já tem tecnologia, que já tem internet, que tem televisão, que tem carro, que tem avião e o indivíduo ter que ir para um mundo primitivo onde tudo isso ainda não aconteceu, não é? Aquele sentimento de perda. Comenta um pouquinho, Olegário. É, esse sentimento de perda que faz com que no íntimo esses Espíritos, mesmo reencarnados, mesmo tendo o véu do esquecimento feito à sua parte, eles trazem nos seus arquétipos, não é? A memória desses momentos de maior lucidez, mas que no momento eles não conseguem traduzir. Então vem esse sentimento religioso, de religiosidade, melhor dizendo, vem esse sentimento até que pode tornar ou pode criar mitologias, não é? Então o paraíso do Éden, como nós dissemos, o que está em alguns livros sagrados, tudo isso daí aconteceu no planeta inteiro. Isso não é privilégio de uma ou outra religião ou de uma ou outra ou determinada região do planeta. Esse sentimento, todos os Espíritos que habitam o planeta Terra, que vieram àquela época, que reencarnaram ali, no que antigamente chamava-se Eurásia, aquela região toda ali, não era Oriente Médio, era Eurásia todinha ali. Então tanto para o lado da China como para o lado do Oriente Médio, que nós conhecemos hoje, todos eles trouxeram esse sentimento de algo perdido. Não é? E como eles também tiveram essa mesma criação de um Deus temeroso, de um Deus punitivo, então eles trazem isso consigo, aquela cláusula do pecado. mas nós, engrandecidos, pelo conhecimento, pelos esclarecimentos das luzes da verdade que o Cristo nos trouxe, nós sabemos que isso é apenas pertinente àqueles Espíritos que ficaram no passado, que ficaram mergulhados lá, que têm as suas raízes por lá. Agora vejamos, esses Espíritos que estão chegando à Terra, que vão formar a nova geração, eles também estão abrindo mão, não dessa tecnologia de TI que nós achamos moral, isso para eles é ultrapassado. Exatamente. E eles vêm para cá abrindo mão, exatamente, abrindo mão e contribuindo com o planeta. Isso é que é lindo. Você tocou num ponto, o que podemos chamar de geração nova? Ah, nós dissemos no começo do primeiro bloco que seriam homens sensíveis ao bem. Ora, então se é sensível ao bem, é o homem de bem. Está no nosso Evangelho. Então lá no Evangelho nós temos as características do homem de bem. É fazer o bem não como uma obrigação, é fazer o bem pelo bem. É aquele que não precisa perdoar, porque ele é indulgente, ele respeita o estado evolutivo, o estado de sabedoria do seu próximo. Então isso para ele é completamente compreensível. É como um pai amoroso que vê o filho errar e acha aquilo natural, porque ele está em estágio de aprendizado. assim são os homens sábios. Os homens sábios, eles compreendem a natureza rebelde desse espírito recalcitrante, que nós falamos ainda há pouco. Então essa geração nova é formada de espíritos sensíveis ao bem. Ela junta-se a isso, esses espíritos que vieram de outro planeta, que vão espalhar mais a prática da moral, né? e esses espíritos que alcançaram essa sensibilidade no planeta, que já são sensíveis ao bem, e aqueles que, mesmo ainda estagiando um pouco nos vícios ou até mesmo nas paixões, eles têm essa sensibilidade e eles são passíveis de uma modificação íntima, da sua reforma íntima. Então até nisso, o Deus amoroso, ele permite. É uma coisa maravilhosa, porque ninguém é punido. Tudo vai na sua verdadeira evolução. E se alguém fracassar, vai ter oportunidade de reaprender em outro local. Muito bem. Obrigado. Você tinha comentado também no primeiro bloco a respeito dos espíritos que também farão essa passagem por questão de missão, de estar lá. E quais seriam, então, uma forma da gente identificar se tem com quem fará parte dessa nova geração que ficará aqui na Terra? Olha, nós temos um ditado muito famoso, reconhece-se o autor pela obra. Não é? Muito bem. Então, alguns que não conhecem a si próprio, ok? Aqueles que não conhecem a si próprio têm mais a oportunidade de julgar. Essa é a natureza humana. Então ele quer julgar o próximo, ele quer analisar o outro. Então o que ele faz? Ele vê pelas suas características. É muito fácil você identificar quando a pessoa é sensível ao bem ou quando ela ainda se deixa levar pelas sombras. É muito fácil, não é difícil a gente fazer isso. Até mesmo que eu acredito a Terra passando a um planeta de regeneração, a nossa sensibilidade, as harmônicas energias do planeta, as energias, ela vai aumentar. E aumentando, não é como hoje, eu sorrio para você, eu falo com você, mas no íntimo eu não tenho um sentimento gostoso por você. Entendeu? E você vai perceber. Porque a sua sensibilidade vai estar mais o quê? Exasperada. Ela vai estar projetada, mais aflorada, mais aflorada e vai captar isso. Vai falar, não, ele não está agindo com toda a verdade. Entendeu? Está fazendo um esforço para tentar me agradar, mas não é a natureza dele. Você vai perceber isso. Então a gente percebe pelo comportamento, a gente percebe pela vibração, pela energia, e mesmo porque eu acredito que aquele sonho nosso de conversar por telepatia, pelo pensamento, eu acredito que se nós vamos estar mais sensíveis às energias que nos cercam, o pensamento, que é uma onda, é uma coisa fantástica, nós vamos captar mais rapidamente a energia, porque a palavra ela carrega a energia em si e o pensamento, idem. É interessante isso. Você tem que captar isso, a vibração da pessoa. Agora, os bons, quer dizer, aqueles que estão sintonizados com o bem ou estão nesse caminho e que já percebem os outros são discretos, correto? São mais humildes, né? Isso. E não ficam destacando as imperfeições alheias. Com certeza. Então, eles não estarão apontando quem está certo ou errado. E você comentou, o que tem o hábito de julgar é a pessoa que está insegura de si ainda, não é? Então, ela fica projetando para fora e examinando os outros e esse tipo de comportamento vai mudar, não é? Isso não é o comportamento de uma geração interessada no bem do semelhante. É, com certeza, né? Nós estamos aqui para julgar ninguém. Nós temos uma passagem da histórica de Jesus com a mulher pecadora. Ele foi e esclareceu muito bem, mostrando que aqueles que estavam julgando-a, muitos já tinham até andado com ela. e aí ele foi riscando o nome na areia e como que indicando cada um que tivesse algum pecado e que não se acusou. E eles foram vendo o nome deles na areia e foram o quê? Tirando o time, foram saindo, foram se afastando e ela ficou só. E o que o mestre disse para ela? Onde estão aqueles que estavam te julgando? Se eles não te julgaram, eu também não te julgo. Eu também não te julgo. Vá e não pegue mais. É isso aí. Então, Jesus foi maravilhoso para conosco. Ele nos deixou a essência do amor, a forma mais sublime de sentimento e por meio de verdades eternas. Nós nunca devemos deixar isso se apagar na nossa consciência. Ele nos deu o caminho. Então, ele deixou um rastro de luz e nós devemos sempre buscar essa luz. Olha, Gari, falando, continuando falando, sobre essa coisa da geração nova, nós poderemos fazer parte dessa geração também e, caso positivo, como que pode ser isso? Como é que a gente pode entrar nessa geração? Entrar nesse time que vai ficar e progredir com a Terra? Como é que pode acontecer isso? Nós, infelizmente, não temos assim o nosso cadastro espiritual disponível, né? Nós não temos isso. Certeza. Não dá pra acessar, né? Se nós não temos, é porque, felizmente, nós não temos. Com certeza. Porque se nós olhássemos para o nosso passado, a gente ia ficar meio de cabelo em pé. De cabelo em pé. Embora ele seja careca, ele ia ficar um pouquinho em pé, né? O cabelo, enfim. Muito bem. É natural que, se o homem quiser saber, por exemplo, sabendo que a Terra vai melhorar, vai progredir, e ele quiser pertencer a ela, ele tem que partir pelo caminho mais simples, que é no próprio Evangelho, né? O bispo de Ipona, que é o nosso querido Santo Agostinho, ensinou-nos diariamente a fazer a nossa autoanálise. Então, fazendo a nossa autoanálise, nós vamos, aos poucos, nos apreciando, nos conhecendo, e tendo uma oportunidade de realizar a nossa reforma íntima. E, desta forma, nós vamos ter uma oportunidade, não certeira, mas uma oportunidade de podermos participar, tanto de um lado quanto do outro. Tanto dos que vão continuar no planeta Terra quanto aqueles que vão adiantar, vão em missão. Então, eu acho que nós não devemos, viu, Luciano, nos preocupar muito se nós vamos ficar ou se nós vamos para lá. Nós temos que tentar ser cada dia cada vez melhores. Isso, com certeza. A proposta é essa, não é? De renovação da gente para o bem, que essa é a proposta, não é? De que a gente se transforme. Se o outro não está seguindo no bem, é uma questão dele. A hora que ele amadurecer, então ele vai entender também, não é? E vai procurar o caminho do bem. Mas o que a gente pode cobrar é da gente mesmo e não dos outros, não é? Muito bem. Vamos ver, Olegário, na Gênese, Allan Kardec, lá no capítulo 18, eu vou precisar o item também, não é? 32. Como é que a gente pode entender essas palavras dele? As grandes partidas coletivas, entretanto, não tem por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. É, vou ter que pedir para você para a gente deixar a resposta dessa pergunta para o próximo bloco. Ah, perfeito. Nós estamos quase terminando o tempo do nosso bloco e fica o gostinho, não é? Para o nosso espectador que está nos acompanhando, a gente vai repetir, não é? A pergunta daqui a pouco, mas vamos pensando lá. Essas saídas, não é? Em massa, que vai acontecendo, esses cataclismos que se apresentam no lugar ou no outro, como o tsunami, é como um acidente, não é? Que vai fazendo essas desencarnações, vai fazendo naturalmente as mudanças, não é? De saída. E como que isso ajuda a melhorar aqui o nosso planeta, não é? Vamos voltar para conversar daqui a pouquinho. Fique aí, nós voltamos já já. Retornamos com o ESG na TV. Nós estamos examinando hoje o tema Geração Nova, dentro do tema central dessa temporada, que é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E nós deixamos aqui no segundo bloco uma pergunta no ar, não foi, Olegário? Vamos ver se a gente retoma, não é? Allan Kardec, ele afirma na Gênesis que as grandes partidas coletivas, entretanto, não tem por único fim ativar as saídas, somente as saídas, não é? Tem também a de transformar mais rapidamente o espírito da massa, do conjunto das pessoas que estão aqui reencarnando e ligados ao planeta. E aí diz assim, livrando-a das más influências que aqueles que não querem progredir estão fazendo, não é? E de dar maior ascendente às ideias novas que também vão aparecendo. Comenta para nós, Olegário. Nós temos em nosso cérebro as engrenagens. E essas engrenagens, elas são susceptíveis de funcionar de acordo com o nosso senso crítico. Agora, o nosso senso crítico, muitas das vezes, ele pode pender para um lado ou para o outro, por desconhecimento, por inexperiência, ou até mesmo porque gostamos de uma determinada natureza de coisa. Muito bem. Allan Kardec foi muito bem inspirado com relação a essa percepção da massa, da evolução da massa. Ora, se em meio à massa muitos são sensíveis ao bem e alguns recalcitrantes têm um poder, às vezes, da palavra, têm o poder do convencimento, têm o poder até mesmo de discussão, né? São demagogos. Existem argumentos. São demagogos. Poderia ser isso também? Aí, o que acontece? Como faz um médico quando alguém está doente? Olha, essa pessoa é saudável, se alimenta bem, deixa que o organismo vai reagir e a coisa vai acontecer. Acontece que, às vezes, a doença não pode se prolongar por muito tempo. E assim acontece com o planeta. Ele precisa evoluir na sua velocidade. Então, nós temos que aplicar um medicamento. E esse medicamento que o médico aplica para exterminar, vamos dizer assim, os germes da doença, da mesma forma, aqueles espíritos que precisam desencarnar porque estariam contaminando o pensamento, estariam contaminando a egrégora daquela massa, daquela energia, daquela harmonia toda. Então, eles são solapados, são retirados. Mas não são retirados como forma de pena. São retirados como um mecanismo da própria evolução, tanto deles quanto dos outros. Então, eles estão sintonizando mais com o propósito daquele momento. Então, a própria energia deles, a própria vibração, os arrasta para outro ponto. E, concomitante a isso, se a gente observar aquele livro Transição Planetária, muito bem, vamos dizer assim, ilustrado, com relação, por exemplo, ao tsunami. Então, esses espíritos em massa, nada acontece sem que os protetores da espiritualidade, sem que aqueles assessores, os enviados do Cristo assistam à humanidade, que o objetivo é a humanidade. É o progresso. É o progresso dessa humanidade. Então, veja bem, eles estão ali socorrendo esses espíritos, estão todo o tempo com eles. É por aí. Muito bem. A regeneração da humanidade exige a renovação integral de todos os espíritos que estão aqui? Claro que não, né? Porque nós temos naturezas completamente diferentes. não é, Léo Carlos? A coisa é progressiva, correto? É, a gente sabe que é de per si, né? É individual. Eu não posso querer anda, Carlos, evolua aí, vamos, você está ficando para trás, anda, anda. Não é bem assim. Você só vai andar se você quiser. Não é? Ótimo. Entendi. E Allan Kardec, ele trata sobre um tema muito interessante também na Gênesis, que é sobre a solidariedade universal. Você pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Emmanuel, ele tem uma frase muito importante que ele fala sobre educação. E ele pega um planeta nos seus mais diversos estágios de evolução. E o que acontece? Ele diz que educa a humanidade. e você, nesse processo de educação, ele vai dizendo as partes pelas quais nós passamos. E essa educação se dá desde a primitividade chegando à racionalidade. A Terra já passou por esse processo. Depois da racionalidade, ela vai para a solidariedade. O que é o processo da solidariedade? A solidariedade é esse nome de fraternidade, de bem conviver, de respeitar o estágio evolutivo de cada irmão que nos cerca. Isso aí é divino. Essa é a lei. É o respeito à individualidade de cada um. Isso é amor. É ser indulgente. São características do homem de bem. Então, veja bem, a solidariedade, ela vai fazer parte, sim. Porque ela é do planeta de regeneração e da solidariedade nós vamos depois conquistar o quê? Para onde nós iremos? Nós vamos, segundo Emmanuel, para a angelitude. São os mundos celestes. São a angelitude. Então, esse processo de racionalidade, solidariedade e angelitude são processos que levam milhões de anos. Milhões de anos. E nisso tudo está a massa de Espíritos em evolução. Quer dizer que os mundos superiores são solidários então conosco. Já tem essa condição de solidariedade. Faz parte do processo. Porque se um dia nós fomos ajudados, nós nos sentimos na obrigação de ajudarmos aqueles que estão chegando. Nós somos verdadeiros reveladores de segunda ordem. Nós somos assim. Nós estamos sempre repassando o conhecimento, seja no aspecto científico ou no moral. Nós temos essa... Quem ama de verdade, né? Ama por amar, sem querer nada em troca, ele faz isso naturalmente. Nada para na gente, né? Com certeza. Certo. Olegário, essa geração nova, esses novos Espíritos, eles já vão trazer, né? Isso que vem para cá, já vão trazer no seu coração a lei, o amor do Cristo, as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo já vão estar no coração dessa geração nova? Nós todos fomos criados à semelhança do Pai. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E a lei maior que permeia o universo, que é o amor, ela está em toda a obra do Pai. Toda a obra do Pai. Agora, nós passamos por estágios de evolução e à medida que nós crescemos, aqueles primórdios de amor, que estão em nós ainda, que caracteriza, por exemplo, o nosso instinto, né? São apenas traços de amor que ainda estão crescendo, estão sendo elaborados neste ser que um dia vai se tornar racional, nesse ser que vai passar a ser solidário até atingir a angelitude. Então, a lei de amor está em nós o tempo todo, Luciano. Só que ela vai ficando mais esclarecedora. Mais ampla. Mais ampla. isso invade o nosso coração, melhor dizendo, todo o nosso ser, né? Isso abrilhanta. Por isso que Jesus nos lembrou sempre. Vós sois deuses. Fazer brilhar a vossa luz. Então, é isso. E, entrando ainda na pergunta que o Luciano fez a respeito dos Espíritos que vão trazer essa lei de Deus no coração, e qual que vai ser a responsabilidade nesse momento de transição desses Espíritos? Olha, é aquilo que eu falei, a responsabilidade é inerente à missão de cada um. Poderíamos fracassar numa missão? Sim. Faz parte do processo. Até a espiritualidade que nos conhece melhor do que a nós mesmos, ela espera, sabe o que espera de nós. Então, muitas vezes, nós conseguimos não completar a missão. então, a responsabilidade que nos coube não foi completamente satisfeita. Porém, isso não vai deixar que outro possa nos substituir e continuar esta missão. Então, muitas vezes, conhecedores que são das nossas capacidades, os Espíritos nos dão as missões, nos dão essas responsabilidades. E eles sabem até onde nós poderíamos ir. E já preparam de antemão, outros que poderão continuar essa missão. Então, tudo está sob o planejamento supremo dos planos celestiais. Então, não tem por onde nós escaparmos disso. E, Olegário, qual seria especificamente dessa geração nova? Qual é a tarefa dessa geração nova? O que essa geração nova vem trazer para nós e que, vamos dizer, nos vai chamar a atenção ou nos está chamando a atenção? Olha, se nós queremos atingir, como planeta de regeneração, um mundo mais solidário, um mundo mais fraterno, a lei de amor precisa crescer em nós. Então, a missão deles é acrescentar aspectos morais às nossas personalidades. Então, é iluminar o nosso espírito de aspectos, vamos dizer assim, uma coisa que nós conhecemos bem, historicamente, que seria o quê? Aspectos filosóficos, que faz com que reflitamos, faz com que a nossa consciência desperte para o bem. Isso depende de religião? Claro que não. Depende de nós. Só depende de nós. A religião, o que ela faz? Ela vai, para muitos espíritos, servir como um trampolim. Um trampolim. Ela vai impulsioná-lo, ele precisa disso. Porque, veja bem, espíritos que estão na primitividade durante muito mais tempo do que outros, eles sentem essas paixões mais vinculadas a si próprios, sentem os vícios mais vinculados. Então, eles precisam receber impulsos como que de um trampolim. Tá certo. Entendeu? Então, é isso que acontece. A religião dá esse aspecto. A religião, muitas pessoas precisam da religião. Tá certo. Não que uma religião ou a outra seja melhor. Melhor ou pior. Ou seja a mais importante. Ou que o meu Deus é melhor. Não, isso não existe. O que existe é a consciência do Espírito. Despertar para o amor. Despertar para este dos ensinamentos do Cristo. Bem rapidamente, essa geração nova ainda precisa evoluir em três palavras? Com certeza. Com certeza. Duas palavras. Duas. muito bem. A geração nova precisa evoluir, não é? O Olegário colocou muito bem. Nós estamos chegando ao final agora do nosso programa. Agradecemos muito ao Olegário, ao Luciano, à Cristiane, não é? Que aqui trabalharam como debatedores nesse programa de hoje e nós vimos a geração nova. O assunto não termina, não é? Nós estamos tratando nesse conjunto de programas, não é? Nessa temporada, nós estamos tratando o tema central que é rumo à regeneração. há muitas moradas na casa de meu pai e estamos examinando que o nosso planeta está passando por esse momento e adentrando essa nova era da regeneração com todas essas lutas que caracterizam esse período de transição. Nós continuaremos o assunto no nosso próximo programa. Esteja conosco. o nosso próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto